Dando uma voltinha no tratorzinho aí, ó Show de bola Vem, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Virado na gota aqui no bichinho Bota mais pra caralho Olha aí, pessoal, primeiro teste aí do trator aí Vem, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Tô mostrando aqui que a gasolina tá cara, mas deu pra encher o tanque Vem, cadê papi?